O Doutoro sempre foi banalizado, sempre foi desvalorizado Sempre foi visto como o estilo dos malucos e dos atrasados E quem fazia esse estilo na altura nunca havia cachê E você chegou mesmo com bravura, fizeste o estilo crescer Muita gente duvidou, mas há quem já pagava pra te ver Saibas que é por causa de ti que eu uso o cu duro no estado de comer Eu sou Caio Manuel Mendes, nascido em 30 de outubro de 1986 Que em Bila dançar é quatro, foi em 2004 e não seis Há quem diz que não estudaste, que só cantaste estupidez Mas a Bodeuí que estudaram e não fizeram nada que você fez Sempre foste persistente e levaste o cu duro além fronteira Cantaste para o presidente e já levaste lá fora a bandeira Sempre foste o nosso rei, seu Deus sabador que deixaste aqui Já quis te falar isso antes e não depois de você partir Ontem tinha que ser feriado, você não pôde ser enterrado Porque a ministra da cultura sabe que um herói tem que ser guardado Mamá Uesa, muito obrigado, cuidaste bem do nosso estado Mesmo com altos e baixos não fugiste e te veste aí ao lado Olha tens o nosso respeito, porque és uma mulher que pensa E obrigado por não aguentares na saúde e na doença Não, 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 não 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 Não, não, não